Final do ano chegando, e com ele também vem aquela sensação de dever cumprido e a maioria de nós começa a se concentrar no ano que virá. Sendo assim, algumas pessoas já programam seu descanso a fim de recarregarem suas baterias para o próximo ano que bate a porta. Alguns preferem descansar no aconchego de suas casas, já outros que dispõem de mais recursos, optam em fazer aquela viagem planejada durante o ano que ficar para trás. Portanto, isso é o que veremos. Hoje apresentamos algumas cidades mais buscadas pelas pessoas nos finais de ano. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Nova York, Estados Unidos Com um clima todo voltado para a época natalina e também pela forte influência dos filmes de Hollywood, a cidade de Nova York é o destino certo para aqueles que busquem estar inseridos neste contexto festivo típico dos fins de ano. O Central Park, localizado em Manhattan, com seus 3.4 km², é destino certo para quem visita a cidade e está recheado de atrações como, por exemplo, caminhadas e patinação no gelo. Temos também o centro comercial mais famoso do mundo, a Times Square, onde fica o cruzamento de duas grandes avenidas e mais tantas outras menores. A cidade conta com centenas de arranha-céus, milhares de bares e restaurantes, sem falar em pontos turísticos espalhados por todo canto. Se temos então a Estátua da Liberdade, a Ponte do Brooklyn, ambas famosas principalmente por conta dos filmes. Mas não é só isso, são diversos os locais que se tem para visitar em Nova York. O zoológico do Bronx, por exemplo, é o maior zoológico urbano dos Estados Unidos. Vale lembrar que os famosos teatros da Broadway também ficam na famosa e iluminada Times Square, batizada de A Encruzilhada do Mundo. Enfim, são mil e um motivos para se visitar Nova York e se encantar por suas belezas, principalmente nessa época de fim de ano, onde neva por lá também. Praga, República Tcheca. Outra grande cidade muito procurada não só nos fins de ano, e sim o ano todo para se conhecer. Sendo esta a capital da República Tcheca, a cidade está repleta de construções barrocas multicoloridas, igrejas de estilo gótico e diversas construções medievais, como por exemplo, o Relógio Astronômico Medieval. Conhecida mundialmente como a Cidade das Cem Cúpulas ou Pináculos, sua arquitetura e vida cultural urbana encantam fascinando a todos que a visitam. A Praça da Cidade Velha é outro ponto turístico muito famoso do lugar. Diz-se Cidade Velha, pois Praga tem registros dos primeiros assentamentos que datam desde o século IX. Para se ter uma ideia, a Ponte Carlos IV começou a ser construída em 1357, sendo finalizada só em 1402. A cidade possui castelos medievais, museus repletos de antigüidades, mas não se engane, pois apesar da paisagem urbanística ser tipicamente medieval, Praga possui uma economia avançada e altos padrões de vida da sua população. Sua paisagem gótica, repleta de casarões rústicos de arquitetura retrô, transportam seus visitantes aos tempos dos antigos reinos europeus. Um verdadeiro túnel do tempo, não é verdade? Budapeste, Hungria Mais uma capital repleta de construções históricas, palácios antigos e castelos centenários aparece por aqui. Budapeste é outra cidade que nos remete aos tempos de reinados medievais. Comentem aí. Dotada de museus que contam sua história desde os tempos do antigo Império Romano, a capital está cheia de construções que datam do século XIII. Suas noites são iluminadas por luzes de neon que dão um charme todo especial, contrastando e iluminando suas edificações antigas, sem contar no charmoso rio Danúbio, que atravessa e divide a cidade. Outro atrativo para turistas, não é verdade? As Termas de Zecne é o maior banho medicinal de águas termais da Europa, com águas que atingem entre 74 e 77 graus. A cidade possui também ruínas do antigo Império Romano, sem falar nas construções antigas, repletas de monumentos históricos que datam desde a Idade Média. Para aqueles que gostam de viajar ao passado e conhecer construções antigas e bem preservadas, Budapeste é o lugar certo para essa viagem no tempo. Roma, Itália. Essa famosa capital é muito procurada pelos brasileiros a fim de realizar passeios, bem como se estabelecer e refazer suas vidas por lá. Roma é uma cidade cosmopolitana de quase 3 mil anos, olha isso família. Sua arte, arquitetura e cultura milionários influenciam o mundo todo. São diversas ruínas antigas, como o Quórum e o Antigo Coliseu, ambos provas cabais do poder do Antigo Império Romano. Vale lembrar que o menor país do mundo, o Vaticano, fica situado lá também. A Basílica de São Pedro e os museus do Vaticano são bastante famosos e conhecidos pelos quatro cantos do planeta. O lugar está cercado por uma atmosfera e arquitetura antigas em todos os pontos da cidade. Roma é um verdadeiro museu a céu aberto, para onde se olha a história. São incontáveis construções centenárias e dezenas de edificações e ruínas milenares misturadas a uma paisagem urbana contemporânea, desse século XXI. Um verdadeiro misto do clássico antigo ao moderno. Família, a importância de Roma é tão grande que a cidade é conhecida também como a capital do mundo devido a sua alta influência cultural. Conhecer Roma é ir fundo ao passado e nas histórias dos povos, não é verdade? Comentem aí. Cidade do Cabo, África do Sul. Agora indo diretamente da história para o berço da civilização lá no continente africano, eis que surge essa moderna e imponente cidade sul-africana. Dotada de diversos ecossistemas diferentes, a cidade do Cabo é uma importante zona portuária da parte sul do continente. O lugar possui uma vista maravilhosa cercada por montanhas e florestas, sem falar na sua área costeira banhada pelos oceanos Índico e Atlântico. Com uma arquitetura altamente moderna, cheia de edificações novas e luxuosas, a cidade do Cabo é bastante visitada não só pelo urbanismo, e sim por suas belezas naturais que são de tirar o fôlego. Sua área portuária é extremamente opulenta, repleta de iates de luxo cercados por uma paisagem estonteante. A vista da capital lá do topo da Montanha da Mesa, circundada pelos mares, é algo inesquecível aos olhos. Dizem que é uma das paisagens mais belas e bonitas do planeta. A cidade possui um clima alegre muito por conta das suas edificações multicoloridas e do seu povo acolhedor. Suas praias estão entre as mais belas e visitadas do mundo, devido a alta concentração de fauna e flora num único lugar. A cidade é realmente incrível e linda num misto de natureza e urbanismo sem iguais, só perdendo nesse quesito para o nosso lindíssimo Rio de Janeiro, não é mesmo? Bom família, então é isso, aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição pra ajudar no crescimento do canal, valeu, é nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho